Aí vem o Dolinho, 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 todos atentos, olhando pro o Nubis Brasil, aí vem o Dolinho, 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 com uma batalhinha bem gostosa de se ver, isso, 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 isso. Olá Nubis, hoje uma equipe mono lutador em Overeiro Zed, é a idolinho coach Alfredo, rola monotaip em Overeiro Zed. Hoje em dia tem muitas combinações interessantes, o que salva muitos mono. Tudo pode dar certo em uma batalha, sabendo fazer. Já vi muitas bizarices darem certo. Concordo com Alfredo, conhecendo a Tia e sabendo usar pode funcionar. O Komou o mostrou para o Tapu Golo que possui Poison Jeb, com isso tentou um predict usando o Z-move de assinatura do tipo dragão, achando que o Tapu Golo voltaria, já que moves do tipo veneno são pesadelo para Tapu Golo, mas errou o predict. Gostando muito desse mono, o criador tem boas noções, tem malícia. Ele está jogando de igual para igual contra uma equipe a ver o Z de padrão. Mono realmente interessante, não é à toa que conseguiu chegar na ladder 1900 usando mono, muito bom. Ele sabe o que está fazendo e conhece muito bem os altos e baixos da sua equipe, é bonito ver. Uma outra ousadia da equipe do mono lutador, Ritmon Lee. Outra estratégia inovadora, Ritmon Lee com Move Endure, Sobrevive, Mais Lai e Tiberi, aumenta o ataque e nocauteia com Reversal. Fantástico, assustador esplêndido. Estou chocada. Agora o mono lutador vai enfrentar uma equipe chuva, uma equipe que também joga dobrando a velocidade, o que pode ser um grande problema. O mono lutador já provou que conhece bem a sua equipe e sabe o momento certo de arriscar uma jogada. Ritmon Lee nocauteia torneiros e é nocauteado pelo Rocky Hill Match. Fez um bom trabalho, tirou de jogo uma grande ameaça para seu mono. Agora com o wow, o dragão que está cada vez mais comum em equipes da Tiero Veruzet. Usa seu Zimove de assinatura e machuca a Mega Swampert. Esse Raulutch é um perigo, ele usa com o set usado na geração passada, Substitute, Gastabel e Dobrespedir. E o melhor, ele conseguiu usar Sordes Dancy. Sete vem diferente do que é usado hoje em dia no terreno dos tapus. Até porque com o mono lutador não tem como usar nenhum dos tapus. Sopi, 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 Sopi. Fantástico, assustador, esplêndido. Olá coleguinhas. Sou da Elite dos Quatro. Me chamo Dually Karen. O importante é perder as batalhas usando seus Pokémon favoritos, já que é para passar vergonha que passe usando os queridinhos. É isso coleguinha Beijinhos Mua